O tema do meu seminário é fatores associados à não participação nas aulas de educação física, escolar e adolescentes. O que acontece pessoal? As crianças e adolescentes não estão realizando atividades físicas nas escolas e vem nas aulas de educação física e indígena, no Brasil. Foi feito o levantamento em Londrina, no Caramar, e tem analisado que a qualidade de a perfeição nas aulas de educação física tem diminuído bastante. E através desse cenário fica considerado triste que o nosso cenário brasileiro é referente à não prática de educação física nas escolas. E dessa forma pessoal, fica evidente que estudo alunos que praticassem a mais frequente atividade física, a qualidade de vida deles seria bem melhor. E nós como futuros profissionais de educação física, não podemos deixar que a prática de atividade física fique aponta na nossa região, principalmente nas escolas, que é onde o aluno vai ter o seu primeiro contato com a educação física. E é também onde ele vai estar fazendo um novo ciclo de amizade, através do esporte, ele vai estar fazendo um novo ciclo de amizade, e sem contato ele vai estar cuidando da sua saúde física e mental, e o esporte está indo para a sua saúde, para uma saúde física e complementar. Foi feito uma pesquisa internacional, e as diretrizes de atividade física têm revelado que os jovens adolescentes que praticam atividade física têm muito mais benefícios substanciais a saúde. E através desse estudo, tem que mostrar que existe uma elevada proporção na ausência de alunos nas aulas. nas aulas de educação física. E isso está relacionado principalmente entre mulheres e homens de maior idade. Então, aí foi aquele estudo já, e tem revelado que a maior ausência, que o homem não está tendo, não, que a pessoa que vai de idade, então está chegando na atividade física. E o estudo também aponta, que decorrente de um uso acessível de tecnologia, como por exemplo, a televisão, videogames, celulares e computadores, pode ser um dos principais motivos pela falta de interesse na parte de atividade física. ou seja, o pessoal está deixando de praticar atividade física, por causa de computador, celular, televisão, não, 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 estou esquecendo de cuidar da saúde, né? Estou focado no celular. E, como é que eu faço? Estou focado no celular. 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 Acho que tem que voltar, então, né? Estou focado no celular. 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 Então, pessoal, eles têm mostrado que por motivos de, pelo excesso de uso de tecnologias, como televisão, videogame, celular e computador, agora são por motivos que elas falam de diferença na tática de agilidade física, né? E conforme a pesquisa, fica confirmado, é... E conforme a pesquisa, fica confirmado, cada vez mais as pessoas deixam de praticar atividade, procurando a tecnologia. Em questão disso, podemos notar que cada vez mais as pessoas estão procurando hospitais, postos de saúde, com problemas de saúde, como, por exemplo, obesidade, pressão alta, aí eles estão procurando mais hospitais, né? Dentro dos fatores também, né? E o sistema control, o consumo, o acesso, o consumo, o acesso de fast food, de fast food, de fast food, de doce em geral, né? Compreendo muito lanche, muito doce, e uma parte de atividade física, aí começa até o problema de saúde, né? É o que a gente chama de comida hiperprocessada, que é extremamente nociva para a nossa saúde, e que a maior parte das pessoas nos dá conta. Então, e com isso tudo, podemos notar também, através desse cenário, todo o nosso Instituto Profissional de Educação Física, temos que olhar mais cautela para a nossa cultura profissão, e buscar ampliar mais o nosso conhecimento, e orientar os alunos sobre as melhores práticas alimentares, e também sobre a importância de praticar atividade física. Buscando também explicar quais os benefícios que a atividade física pode trazer decorrente ao tempo, decorrente ao tempo. Ou seja, a praticar atividade física moderadamente, moderadamente não precisa ser para atividade física forçada, todo dia, porque, pelo menos, eu acho que não fez isso na semana, já está ótimo. Aí, através da prática, eu tenho certeza que alguma coisa na vida dela vai estar mudando. ... É isso! É isso! É isso! Mariano, eu faço uma pergunta para ver se a galera entendia o que você começou a ser. ... Pessoal, ... ... Quantas vezes na semana, já aconteceram as aulas de Educação Física nas escolas públicas e particulares? Qualquer vezes na semana vocês acham que deve acontecer? Segunda a sexta. ... ... ... Eu acho que poderia, não necessariamente ser de segunda a sexta, mas ter pelo menos três aulas durante a semana, sendo uma teórica passando, não só jogos, não tudo, mas tendo toda uma parte teórica e explicativa sobre a Educação Física. E a maioria do povo, da gente aqui dessa sala mesmo, eu estou aqui com o conceito de só vir praticar esporte, jogar alguma coisa, sendo que é totalmente diferente. Tem que estudar matéria de medicina, tem que andar na área de saúde, tem que estudar sociologia, parece estar no meio do povo, então não é só esporte. Eu acho que tem que ter tanta parte teórica, que é muito importante, mas também a parte teórica e física. E qual que é a visão de vocês referente ao profissional de educação de escassoa? Qual a visão de vocês referente ao profissional de educação de escassoa? Eu acho que muitos professores hoje fugiram um pouco do real significado da educação física, pelo menos na minha vivência durante o ensino médio. Alguns professores da área achavam que era só dar uma bola lá, os meninos jogavam fipsal, os meninos jogavam vôlei, não dava nada teórico, nenhuma explicação de como se joga, e nem amplificava mais no conhecimento que a gente pode ter. Foi até um tema que a gente falou na última apresentação da Priscila, alguns conhecimentos que eles trazem para a gente é muito raso. Então, eu acho que alguns profissionais hoje não têm tanta vontade assim de trazer o conhecimento que eles adquirem durante o curso. e a gente, como futuros profissionais, para quem for para licenciar, a gente pode trazer mais disso também. Por mais que os alunos rejeitam a parte teórica, é sempre bom a gente frisar da importância de passar esse conhecimento antes de exercer a atividade em si. É até o que eu falei, não é só ir para a aula jogando na bola, tem que ter a parte teórica e a parte explicativa da disciplina. Porque muitas vezes a pessoa vai praticar o esporte e ela não tem o fundamento daquilo. E é nessa área escolar que aqui mora esse conhecimento. É, foi queria interromper você porque o Luiz falou ontem para a gente lá na sala, para a gente aproveitar o momento, buscar quanto mais, quanto mais a gente puder adquirir conhecimento, então, na melhor época a gente pode estar passando esse conhecimento para os nossos futuros alunos, ou para que eles recebem depois uma boa, vamos ver e tal. A gente está com uma bladagem mais cheia, vamos dizer assim, né? Mas tem que buscar o que ir atrás, mas tem que ir com calma. Lembra que eu falava para você da musculação? A gente tem que ter muita cível pote. Então, na busca do conhecimento, sobretudo em tempos, em que as pessoas estão sendo apaladas nessa pontualização mental, eu vi muitos alunos sobrecarregando com muitas matérias e com muitos projetos, e depois, em um dado momento, dá um tilt, né? Ou seja, a cabeça dá um circuito. Então, é importante ir atrás, no máximo, de informações, leitura, participar de debates, etc., mas também com um certo cuidado, porque ele vai chegar num restaurante e vai comer tudo que tem lá. Você vai comer a proporção que você realmente precisa. Então, em termos de estudo, é importante que cada semestre vocês se dediquem ao máximo sobre aquilo que vocês estiverem estudando. Mas não queiram colocar muita comida no prato, ou seja, colocar muita disciplina, não queiram participar de tudo ao longo do tempo, porque vocês precisam de um tempo para vocês fazer a digestão. Cada saberes que vocês estão aprendendo aqui, precisa de um tempo para pensar, um tempo para conversar, um tempo para fazer leitura. E isso não adianta querer, um dia antes da prova, começar a fazer isso com o que não é certo, não vai funcionar, mesmo sob efeito de remédio. Então, quem adota esse tipo de comportamento está se dando ânimo de alguma maneira. Eu acho que o que o texto está tentando apontar é que há um problema da falta de frequência de estudantes nas aulas de educação física, não só no Brasil, porque a gente olha muito aqui o Brasil, mas não é um problema tipicamente brasileiro, é um problema mundial. Então, em todo lugar do mundo, está havendo uma redução na quantidade de aulas e de pessoas interessadas em fazer aulas. Só que os problemas decorrentes disso estão se evidenciando. Sedentarismo, isolamento social, falta de trato, conversar mesmo, sabe? de você chegar, se você gosta de jogar futebol e a galera está jogando, você chega lá e fala, posso participar? Então, esse desafio básico, posso entrar e jogar com vocês? Ou no bôlego, ou no basquete, ou sei lá onde for, já ajuda em termos psicológicos para quebrar aquele impasse inicial de alguém que é muito tímido. Agora, quando você não se permite ir para um local que está tendo uma prática como essa, você tem que se mexer cada vez mais até chegar ao ponto de se tornar um problema para a sua vida, porque você não tem como quebrar aquele gelo inicial de conversar com uma pessoa estranha. Então, você pode chegar a algum lugar, está todo mundo ali se divertindo e você, embora queira participar, você não consegue dar o primeiro passo. Só por isso que o exercício constante de jogar bola, andar de bicicleta, fazer uma série de atividades não mediadas pelo computador, é fundamental. Sobretudo hoje, quem tem irmãos ou adolescentes mais jovens em casa, sabe como eles são arretivos, a dificuldade de fazê-los interagir uns com os outros. E há casos mais graves em que as pessoas, mesmo estando em um ambiente coletivo, elas não conseguem dar o primeiro passo para uma conversa com o estranho. Então, acho que a educação física pode ser importante, inclusive nesse aspecto, de você aprender a interagir com mais qualidade, aprender a brincar. Quem já foi à praia sabe como você chega na praia e você não é assim ninguém. E aí, se você sabe uma habilidade mínima de jogar bola, bôlei, como for, posso entrar na equipe? E aí você já começa a jogar e começa a criar, eventualmente, até um laço de amizade ou até de romance. Porque, hoje em dia, muitas pessoas começam a pedalar juntas, começam a caminhar, e aí começam a se sentar lá, e aí as coisas vão adiante, vão ver, é muito legal, é muito bacana. Mas é isso, basicamente. Perguntas aqui para o nosso colega Fabiano? Não. 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 Não.